A Polícia Federal já descobriu que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidiário Lula, faturou 172 milhões de reais de duas operadoras de telefonia durante o período em que o PT esteve no governo. Ó, que coincidência, né, Augusto? Não vou repetir, hein? Lulinha faturou 172 milhões de reais. Você viu quanto é que tá dando a mega cena aí, Augusto? Eu passei outro dia, tem uma casa lotérica aqui do lado, acho que tava em 40 e poucos milhões e tal. E todo mundo sonha com a riqueza absoluta. É, uma fila grande. E o Lulinha lá faturou 172 milhões. São várias mega cenas acumuladas. Ex-tratador de animais do zoológico, Lulinha se transformou num empresário de sucesso. Descobre-se agora que mesmo depois do início da Operação Lava Jato, ele tinha planos ambiciosos para promover a imagem do pai corrupto e ainda ganhar algum dinheiro com isso. A primeira etapa seria a produção de um documentário. A segunda parte seria a criação de um time de futebol, o Marty Soccer Club. O clube empresa teria a estrela do PT no ombro e nome fantasia, Shea Sport Club, uma referência ao guerrilheiro assassino Shea Guevara. Olha, o futebol respira aliviado, né? Com a não criação desse time. Você imagina a torcida organizada de um troço desse. Nossa, tá assim, olha. Em dezembro, a PF realizou buscas nas empresas de FAB de seus sócios Fernando Calil, Calil Bittar e Jonas Suassuna. Lá foram apreendidas centenas de documentos, segundo a Veja. Na sede da Bit Business, empresa de Calil Bittar que fica em Campinas, os agentes encontraram uma fatura de locação de equipamentos cinematográficos datada de 2011, no valor de R$ 95 mil, em nome da editora Gol. Os equipamentos seriam utilizados na finalização do documentário Lula. A Lava Jato, ao que tudo indica, adiou os planos cinematográficos da turma. O cinema também respira aliviado. Já não bastou Os Filhos do Brasil, Democracia e Invertir, todos esses filmes cheios de mentira, ainda queriam fazer um documentário. Esse pessoal vive de culto à personalidade. E proposta para o Brasil, atitudes que sejam dignas com o discurso que tinham antigamente. Nem tem mais, né? Porque só vê o pessoal defendendo a inocência de bandido. Mas as atitudes são absolutamente indignas, Augusto. Olha, o Vitale, que você também entrevistou, Marco Vitale, autor do livro Sócio do Filho, ele disse na entrevista recente que eu fiz com ele, ele disse o seguinte, olha, esse grupo de empresas pertencentes a essa gente aqui, o Jonas Suassuna, Calil Bittar, Fernando Bittar, eles ganharam milhões sem produzir nada. Eles nunca entregavam o produto, que era o objeto aí do contrato, que era um contrato falso, um contrato ilusório, porque não havia pagamento por alguma coisa palpável ou visível, nada. Eles não produziam nada, ele não produziria nenhum documentário e nem montaria um time de futebol, porque ele é de uma incompetência tenebrosa. E o Marco Vitale só tem muita coisa ainda para ser descoberta. Tem muita coisa, a Polícia Federal está investigando e está colhendo provas. Está aí, eles recolheram o material que era parte dele, pode ser o material escuro. Certamente é o material que eles não recolheram na sala, que era a sede que eles usavam no Rio e que guardava os segredos mais obscenos dessa turma. Então é isso, agora é engraçado, ninguém fala nada do Lulinha. Quando surge isso, a imprensa brasileira tem jornalistas investigativos, tremendo pleonasmo. Jornalista que não investiga, eu não sei o que é. Jornalista não é. Eles ficam fazendo campanhas, jornalistas investigativos, que deveriam descobrir tudo, desvendar mistérios, como fazem jornalistas de verdade aí, que não se qualificam de investigativos. Em vez disso, eles ficam apresentando cartazes em quem foi, quem mandou matar Marielle. Eles deviam tentar descobrir, né? Desvendar o crime, como fizeram os repórteres do caso Watergate, por exemplo. E eles também não investigam nada que esteja à esquerda do espectro. O Lulinha nunca foi alvo de algum objeto de reportagem, de qualquer repórter que se dedicasse efetivamente a isso. Se eu se dirigisse a algum jornal ainda, já teria escalado o sujeito. Vai e descobre. Vai e resolve isso. A polícia, felizmente, vai fazer esse papel. Zé Maria. Augusto, é verdade o que você está dizendo, mas as mídias sociais, há muito, vêm pegando no pé do Lulinha. Sem dúvida. E vêm aqui ou outra e vêm demonstrando ali a riqueza instantânea e inexplicável dele, né? E as coincidências, porque o mercado de games só cresceu. E ele que estava ali era o Ronaldinho dos Negócios. Não cresceu, o que significa que só cresceu porque o pai dele era presidente da República e depois disso era um poste do pai como presidente da República. Olha, Felipe, o narrado aí nessa história, nessa investigação, mostra claramente de que as artes e o futebol estariam livres do Lulinha e até do mau gosto dele. Mas o que acontece é o seguinte, mas o que acontece é uma descrição clássica indicando que isso era, seria transferência de dinheiro do Instituto Lula para parentes, para a família. Isso é lavagem de dinheiro, isso fica muito claro. Não havia projetos a serem executados, mas projetos a serem faturados no Instituto Lula. Era o caminho do dinheiro. O Instituto Lula faturava e aí redistribuía para a família através desses projetos malucos aí e que só passam na cabeça deles. O Instituto Lula faturava e aí